Bora falar de Seleção Brasileira, já classificada para as oitavas de final, a Seleção volta a campo na próxima sexta-feira contra Camarões, encerramento da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar. Quem acompanha todos os detalhes do nosso caminho rumo ao Hexa é a Aline Fanelli. Fala, Aline. Oi, Gabi, bom dia a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Band News Station. Seleção Brasileira fazendo treinamento agora aqui no Gran Rama de Stadium, não está o elenco todo em campo, porque os titulares que atuaram contra a Suíça, eles fazem aquele chamado trabalho regenerativo, que é uma atividade de recuperação, um trabalho mais leve, quem jogou mais tempo também. Então um grupo pequeno está no gramado neste momento, trabalhando com a preparação física da Seleção Brasileira, para depois o Tite, que está entrando no gramado agora, carregando uma bola ali atrás, para ele fazer um trabalho, então, visando, claro, esse próximo jogo contra Camarões. A Seleção Brasileira está classificada e aí essa última partida da primeira fase vai definir o primeiro ou o segundo colocado. O Brasil está na liderança da chave, então se conseguir um empate ou a vitória, fica com a primeira colocação. E aí para o jogo das oitavas de final vai ter uma diferença, porque agora as partidas estão com três dias de intervalo. Se o Brasil se classificar em primeiro, esse jogo vai ser com dois dias de intervalo, então isso pode sim motivar a comissão técnica a rodar um pouco mais o elenco para esse jogo da sexta-feira. Nós tivemos uma entrevista coletiva muito especial por aqui antes com o Ricardo Gomes, Juninho Paulista, César Sampaio e Tafarel, membros da comissão técnica da Seleção Brasileira e jogadores que já vestiram essa camisa. E o Tafarel falou um pouquinho de Neymar, ele acredita que o time tem sim condições de jogar e ser campeão sem o Neymar, mas que ele tem acompanhado a recuperação do Neymar, a recuperação do Danilo, e que ele tem visto como eles têm trabalhado e batalhado para voltarem a campo o mais rapidamente possível. Tudo é possível, mas a gente conta muito com o Neymar, porque é um cara muito importante para esse grupo, muito importante para os demais jogadores. Eu vejo o quanto eles gostam de estar perto dele, fora e dentro de campo, é uma referência muito grande. É um cara que já contribuiu bastante com essa Seleção Brasileira e com certeza vai ter o nome dele marcado, esses grandes nomes que tu falou, os protagonistas, porque realmente ele é um protagonista e o protagonista tem que estar no meio da história, vai estar. A gente está torcendo muito para essa recuperação dele e é isso aí. A gente quer ele logo aqui, né? E vejo que ele está fazendo tudo que é possível, até na madruga está botando gelo lá nos dedão dele. É, inclusive ontem o Neymar nem foi para o estádio, né? Ficou fazendo tratamento intensivo. A gente trouxe a palavra do médico da Seleção Brasileira, o Rodrigo Lasmar, durante a nossa transmissão, né? No pós-jogo, falando também, porque o Danilo estava lá no campo com o elenco, o Neymar não estava. Ele falou que estava tudo certo, o Danilo já tinha feito o tratamento e o Neymar precisava de algo um pouco mais intensivo para aquele momento. A gente vai seguir acompanhando aqui os passos da Seleção Brasileira hoje, então só com parte do grupo no gramado. E aí amanhã sim, uma atividade que provavelmente vai ser fechada, como o Tite tem feito no... A gente fala M2, né? No menos 2 para o jogo. Então na antivéspera aí do jogo contra Camarões, a tendência é desse treinamento fechado.